Vamos ver essa reportagem, o Germano, imagine com 30 e tantos anos, tem mercado para ele, aí ele aproveitou a chance, vamos ver. Para a gente pensar em acesso, nós temos que pensar nesse jogo agora, antes do jogo do Bragantino. Para a gente chegar na última rodada, nós temos que vencer, não podemos ter outro resultado a não ser a vitória diante do Havaí. É... Oi? Vamos de novo, vamos de novo. Ainda bem que é gravado, hein? O que? Ainda bem que é gravado, hein? Não, sudo aqui, tá ligado? Oi, oi. Volta com o puto, Germano. Faz café. Rapaz, eu viajei agora. A pergunta não foi, Luciano. Vai lá, Luciano. Você lembra da pergunta? Não, a gente sai de... sai de... sai de cabeceira. Tá, tá, tá. Segundo eu fiquei sabendo, o Germano tem propostas aí para o exterior, inclusive. Tem mais gente com interesse. Aham.